Eu vinha junto com o povo aí porque a gente está achando muito injusta essa lista que eles fizeram aí para o cadastro aí, não colocaram, tem muitas pessoas aí precisando e não entrou, né? No meu caso mesmo, não entrei para a lista, por 71 reais eu não consegui entrar na lista e a gente está aí correndo atrás, né? Atrás do direito da gente, né? Sou deficiente, recebo um benefício de 390 reais por mês, meu marido ganha mil reais por mês e só não consegui porque o último lerite do meu marido deu 1.100, porque era final de ano, ele pegou muita hora extra e aí passou, passou 71, eles me tiraram fora da lista, não me colocaram na lista, não me incluíram Filhos, eu tenho cinco filhos